Alô, alô, pessoal! Tudo certinho? Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre o pecado que cada signo pode cometer na hora H. Quando a transa não está lá aquelas coisas, né? É preciso parar e analisar o que está acontecendo pra sempre melhorar, não é verdade? Dê só uma olhada nos principais erros dos signos na cama. Bom, antes de falar de Ares, eu quero falar sobre a Dona Cor, onde você compra produtos de beleza sem sair de casa. É só clicar www.donacor.com.br, perfeito? Bom, vamos lá então, Ares. O pecado de Ares é querer que tudo seja do seu jeito e na sua hora. Esse signo sente um gostinho especial em assumir o controle e tem uma energia invejável na transa. Mas isso obriga o par a ter muita disposição para satisfazer todas as suas vontades. A dica é controlar o egoísmo e ser mais paciente, valeu? Touro. O pecado de Touro é resistir às novidades, porque apesar da sua grande sensualidade, este signo pode ser conservador e demora um pouquinho para se soltar, já que curte preliminares caprichadas com um bom toque de romantismo. A dica é colocar a teimosia e a timidez de lado e prestar mais atenção nas vontades do parceiro ou da sua parceira. Tá certo, Touro? Agora, gêmeos. O pecado de gêmeos é ser muito exigente. É, não parece? O grande erro desse signo, né? É perder o interesse quando a transa cai na rotina. Já que é uma pessoa curiosa, criativa, né? Tá sempre querendo novidade. A dica é converse com o seu par e proponha novas experiências na hora H, perfeito? Câncer. O pecado de câncer é fazer drama o tempo todo. Este signo tem uma timidez natural e adora romance. Mas, se este signo não é correspondido, passa a fazer drama em qualquer situação. A dica é controlar o lado emocional, digo melhor, e o grude excessivo com o parceiro ou a parceira. Agora, leão na cama. Olha aí. O pecado leonino é a necessidade de sempre ouvir elogios. Gosta de receber elogios, né? A pessoa deste signo adora que as pessoas comentem as suas qualidades. E no sexo não é diferente, né? Uma dica é tome cuidado para não se empolgar demais só para receber aplausos e esquecer dos desejos da pessoa amada, tá? Virgem. O pecado de virgem, na hora H, é se policiar demais, exatamente. Mesmo sabendo que tem o poder de incendiar o sexo, virgem se controla demais, ao mesmo tempo em que deseja experimentar coisas novas. A dica é aproveitar ao máximo o clima e a transa com o parceiro ou com a sua parceira, valeu? Libra. O pecado de Libra é a indecisão. Pessoa deste signo tem o defeito de ficar em dúvida quando tem que tomar uma atitude. E na hora do sexo, isso não é muito bom, perfeito? A dica é se entregar de corpo e alma ao sexo quando perceber que o par está envolvido e fazer das suas transas noites ou dias ou tardes inesquecíveis. Tá certo, Libra? Agora o meu, hein? O seu, meu irmão astral, escorpião. Na cama, o pecado escorpiano é querer que as suas vontades sejam atendidas na hora, o que nem sempre é bom para o parceiro ou para a sua parceira, né? A dica é tomar cuidado com o seu gênero forte e tentar respeitar as vontades e as disposições, né? A disposição, o pique do seu par. Perfeito, escorpião? Alô, Sagitário. Pecado de Sagitário é seu excesso de sinceridade na hora H. Se este signo não gostar de alguma coisa no sexo, não tem papas na língua para contar ao parceiro ou parceira. E sempre isso é legal, né? O problema é que isso pode acabar magoando o par, aí quebra todo o clima, nada mais dá certo. A dica é agir com mais sutileza na hora da transa, perfeito? E antes de Capricórnio, um recadinho, hein? Se você quiser comprar o seu mapa astral, é só navegar no meu site e você pode comprar o seu mapa astral, que traz muitas informações sobre a sua personalidade, perfeito? Agora, Capricórnio. Na cama, o pecado capricorniano é querer impor limites, porque aventuras não fazem o estilo desse signo. O problema é que ele só consegue se soltar quando está em sintonia com o parceiro ou a parceira. Então, a dica é dar asas à imaginação e experimentar, né? Não ter medo de experimentar posições e lugares diferentes. Valeu, Capricórnio? Aquário. O pecado de Aquário na hora H é não aceitar regras nem críticas. A mente aberta desse signo e sua vontade insaciável fazem com que se entregue ao desejo sempre que dá vontade, sem se importar se é a hora ou o lugar adequado, né? A dica é, Aquário, domar os desejos, porque quando o assunto é sexo, é bom respeitar algumas regras sociais, valeu? Não vale na rua, no carro, com o pessoal olhando, não. É muito perigoso, hein? E peixes? O pecado de peixes é misturar fantasia com a realidade, né? O forte romantismo desse signo e o seu jeito sensível fazem com que peixes sonhem o tempo todo. A dica é que a realidade pode ser tão boa quanto a sua imaginação. Portanto, encha suas noites, tardes, manhãs ou madrugadas de romantismo e coloque em prática, aí sim, todas as suas fantasias sexuais. Valeu, peixes? É isso aí, pessoal. E pra saber mais sobre o seu signo, é só navegar no meu site. Você também encontra várias dicas, né? Pode fazer o seu mapa astral e receber conteúdo exclusivo de horóscopo. Não deixe de conferir, valeu? Um abraço!